Chegou a época mais doce do ano! Feliz Páscoa, Irmãos Gonçalves! Nas compras acima de R$ 80,00 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes. Lava-roupas em pó concentrado Tixam IP 400g, R$ 3,98. Açúcar cristal doce dia 2kg, R$ 6,28. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal Avinorte, R$ 7,80 o quilo. Beterraba, R$ 4,49 o quilo. Cebola, R$ 4,49 o quilo. Só tem quinta para todas as lojas! Páscoa é um barato! Irmãos Gonçalves! Irmãos Gonçalves!